Hoje é dia de batalha e a minha armadura é verde. Com essa camisa, ninguém me põe medo. Porque eu nunca entrou sozinho em um campo. Comigo entram mais dez guerreiros, um general e uma torcida que canta, vibra e agora joga junto. Acesse o site e venha jogar junto com a gente. Vem pra fã. Nossa história de sucesso é a sua. Inscrições abertas.